Mas você já tava se preparando pra Olimpia? Já, tava a preparação toda pra Olimpia Só que era assim Eu sabia que se eu não fosse pra Olimpia Pelo menos na Olimpia aqui eu ia subir Ou se eu fosse pra lá Eu ia subir aqui de qualquer jeito Ou seria duas competições ou uma Então eu já tava no foco Então não foi uma preparação perdida O Cruz mirou esse comportamento também Subir tanto o Olimpia quanto o Olimpia Brasil Já garante a vaga, já tem ali Mais um tempo pra poder se preparar É visão isso aí O pessoal não aproveitou Muita gente É, muita gente poderia ter aproveitado Mas o que você fez ali, tipo do México Foi a última competição antes dessa que você subiu Você descansou Emendou a preparação Não, emendou Não fez um offzinho, nada Você ficou ano todo em preto É, eu tô em preparação Eu tô em preparação Eu queria chegar nesse ponto Eu tô em preparação praticamente Desde janeiro, pô É, desde Subiu em abril Desde Desde dezembro, pra te falar a verdade Nossa A gente começou a preparação pro Arnold em dezembro, cara Foi em dezembro Então eu tô o ano inteiro praticamente em preparação Essa vai ser a minha Minha quinta competição Minha quinta competição, cara É, Arnold Olimpia Brasil É Arnold São Paulo São Paulo México Olimpia Brasil E agora Fitpira Ah, você vai no Fitpira também? Fim no Fitpira Boa Vai ser minha quinta, cara Papavaga É Papavaga Então Tô trabalhando pra isso, cara A tendência é chegar melhor do que eu cheguei agora nessa competição Então eu tô bem confiante O Micro Ondas Velho do Ed fez um comentário pertinente Ele falou Eu trabalho com atras de outros esportes Acontece que a federação e a equipe aqui assume os riscos e a responsabilidade pelas pessoas do país No fisiculturismo ninguém faz isso É que então, é que faz sentido É que não tem confederação É que o fisiculturismo não é federação, né É NPC NPC é uma empresa privada lá Tipo, lá não tem como assumir uma responsa Não tem uma organização aqui na confederação É praticamente cada um por si É, não é uma entidade governamental lá Se bem que no UFC não tem isso E mesmo assim eles conseguem, né O UFC não tem O Donald White é amigo do Trump O Donald White liga lá pro Trump Bebê Bebêzinho Libera o homem Pior que é assim, meu irmão Não é? É Libera o homem, vai Mas é isso Em breve a gente vai O bodybuilding vai ganhar o espaço aí Vai melhorar Se Deus quiser, acho que tá caminhando pra isso, cara Vai melhorar Vai melhorar E aí, Lívia, como é que foi essa última prep aí? Qual que foi a manjinha? O que você fez diferente nessa prep que você não fez? Além do tempo, né, de preparação É É, então, isso conta bastante também O tempo, a constância, a competição Atrás de competição Isso vai refinando o físico, né Só que chega uma hora também que o físico para de responder Então, cara, essa é a última e se tivesse mais eu já não ia, cara Porque acho que meu físico, acho que pra esse ano não aguenta mais, cara Mais de cinco, tá louco Cara, eu tô, assim, muito tempo em preparação Eu acho que o meu estômago já deve estar desse tamanzinho, cara Que eu não tô comendo nada, cara Eu tô passando fome o dia inteiro A tua preparação é diferente que você Ter que chegar a uma margem de peso muito abaixo, né Sim Ah, não tão abaixo, assim Geralmente em off Eu chego ali na casa dos 102, mais ou menos 103 Então tá praticamente ali, aqui, uns 14 quilos Uns 14 quilos abaixo do que eu preciso pesar Mas na hora que eu começo a preparação Tipo, já vai embora os cinco, assim, muito rápido Aí o peso dá Só de retenção É, só de retenção Aí o peso dá uma travada Dá uma segurada um pouco Fica um tempinho Tipo, com o peso travado Aí depois vai cair aos pouquinhos Aí geralmente eu chego ali na última semana Com 92, mais ou menos 93 Aí vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando Até o dia da pesagem Que geralmente ali eu tô batendo 88 88, 400, 600 Mais ou menos nessa faixa Mas nessa preparação, cara Eu nunca passei tanta fome, cara Muita fome É desesperador, mano Tipo, chegou uma hora que eu falei com o Cruzo Eu falei assim, mano Eu não tô aguentando de fome, cara Aí ele falou, aguenta Aguenta que tá quase E vai valer a pena E realmente valeu a pena, cara Todo sacrifício Cara, tinha dia que eu ia pra academia Três vezes, quatro vezes, cara Nossa O treino Aí fazia o primeiro treino Fazia o segundo treino Depois fazia cardio Depois voltava, fazia sauna Então Era praticamente quatro vezes, cara Na academia É muito puxado Mas é tipo É algo que eu gosto, mano Então Pra mim não vai ser nada Tão sacrificante Mas como é que foi a dieta? Você tava comendo muito pouco? Como é que foi? Muito pouco Tinha Tinha dias praticamente Sem nada de carbo Os dias que eu não ia treinar Era Sem carbo E Mesmo assim Zero, zero Zero, zero Ou era pouco? Zero Zero Todas as refeições sem? Todas as refeições Só aveia de manhã? Acordava o whey Mamão Depois Nem aveia tinha? Não Depois chegava Caramba Nada Fala o cardápio do dia aí Do dia sem treino Do zero Do zero carbo A primeira refeição Esse tamanho assim em casa Eu enchia de alface Te juro Eu compro aquelas Aqueles alfaces assim Que vem no saquinho Que vem no supermercado Cara A minha geladeira Assim a parte de baixo Era só alface Tipo Tinha uns Uns dez pacotes de alface Uns dez, quinze pacotes de alface Cara Daquela Sola lavada lá É Aquela lavada Que você só abre e joga Ali já Ali é bom na roda É caro Mas é bom na roda É caro Mas vale a pena Mas Olivinho E os dias que você treinava Como que era a dieta Aí tinha dia Que eu tinha Um pouquinho Só de De farinha de arroz Na primeira Um creme de arroz Só na primeira Depois O restante é a mesma coisa E tinha dias Que o Cruz colocava Um pouco de arroz Na segunda refeição Caralho Mas um pouco Mais um pouco de arroz Que eu falo É tipo assim Coisa de cinquenta gramas E cem gramas Nossa Cara Eu não tô comendo Não tá comendo nada E tipo assim O meu físico Ele é Tipo assim Ele é muito difícil De perder Sabe De perder De emagrecer mesmo É muito difícil Meu peso segura muito Então Aí tinha dias Que eu ia treinar Voltava Treinava de novo Depois fazia cardio Depois fazia sauna E tipo Comendo nada praticamente Mas teve uns dias lá Que eu passei mal na academia Inclusive Acho que teve até um dia Que eu tava treinando a perna Cara Eu fui no banheiro Fiquei lá Parado um tempão Assim Aí mano Eu não vou aguentar Só comendo isso Treinando quatro vezes no dia Tá louco Dois treinos Cárdio Diferente do Porto Que viada lá Que nem cardio Precisa fazer E chega seco Daquele jeito Eu me mato no cardio E é foda Pra poder chegar Você já tinha tentado Fazer uma pré Com tão pouco carbo Assim? Então Das outras vezes Foi meio parecido Assim Mas dessa vez Foi mais Foi tipo Praticamente nada De comida mesmo Foi complicado Fiquei merda Passa em fome Mas passei com gosto Sabe qual que é a merda É que Você achou o caminho Só que é um caminho É difícil É Bem foda É Então pra eu poder chegar na glória Eu vou ter que passar por esse caminho de novo E eu tô disposto Cara Se precisar Eu passo 10 20 vezes Nesses dias Não dava Não teve nenhum episódio De hipoglicemia De apagar Então Teve Cara Pra mim Impossível Ficar assim Teve Teve um dia no treino de perna Que a gente tava treinando Eu, o Cruz Donaire E o Porto Porra Aí eu Tipo A gente fez lá Uma série de De hack E os caras Não dão mole Mano Não dão mole Tipo Foda-se Eles estão comendo lá Comida deles Tá todo mundo comendo bem E eu lá Comendo nada E fazendo com a mesma carga Mesmo repetição que eles Às vezes até mais Mas teve uns 2, 3 dias Teve um dia Fazendo Fazendo um hack Nesse treino de perna Que eu passei mal Pra caramba Fui no banheiro Fiquei um pouco sentado E quase vomitei Mas eu nem sei O que eu vou vomitar Porque não tinha nada E um dia Fazendo escada Na parte da tarde Na parte da noite Não lembro Fazendo escada Eu tava fazendo Aí eu comecei Tipo assim A arrepiar E suar frio Aí tava a Thayla Lá embaixo Falei assim Amor Eu acho que eu tô passando mal A gente tem que ir embora Aí eu parei de fazer A gente foi embora pra casa Fiz a refeição E terminei de fazer Meu cardio na bike Que eu tenho uma bike Diferente pra TV Salva pra caramba Aí fiz a refeição E fiz lá Morrendo Mas eu fiz Aí o Cruz sabe Cara Que o que ele passa Pra mim Se ele passa Pra poder fazer Uma hora Eu faço uma hora Se eu faço duas Eu faço duas Eu nunca vou deixar De fazer menos Eu faço exatamente O que ele pede Eu acho que isso também Cara É um Tipo assim Um dos motivos De tá dando certo Eu seguir o que ele tá falando Porque tem muita gente Que tem treinador Mas as vezes Tipo O treinador passa Uma coisa aqui Ele vai lá E começa a tirar Tipo dúvida Com outra pessoa Será que eu faço? Será que eu não faço? Pô Mas se o teu treinador Pediu pra você fazer isso É porque ele tá esperando Um resultado Em cima disso Se você não faz isso Se você não faz isso Qual é o parâmetro Que o treinador vai ter Porque ele quer um resultado Depois que você fez isso Se você não fez Como que ele vai saber Então eu acho Que tipo assim Esse vínculo De treinador E atleta É muito importante Ou então Se você tá desconfiado Será que eu preciso fazer isso Que chega no treinador E conversa Eu não tô entendendo Por que eu preciso fazer isso aqui O treinador vai te explicar Ele tá ali pra isso Se o cara não confia Encerra Exatamente É a confiança Não adianta A base da relação Do atleta e coach É a confiança É a confiança Se o cara não confia No próprio coach Encerra Encerra Sentiu 1% de dúvida No trabalho Encerra Porque depois Nossa Vai ser uma merda isso aí Exatamente E irmão Nessa dieta aí Tinha refeed? Como é que era? O que é refeed? Ah Que o Porto Não É que o Porto O cara Baiano ali No azeite de Dendê O cara Cresceu Comendo Acarajé Num sol De 50 graus O cara O cara já foi Calejado Desde a infância Refeed eu tive agora Depois Da competição O domingo O Cruz falou assim O refeed Depois você não vai no pau Eu aproveito pra poder comer hoje Amanhã A gente já tá no plano de novo Caramba Aí ele falou assim É assim cara Você não quer vencer Então é assim Mas você ficou Essa semana toda Sem nenhum Nenhuma refeição livre Então foi Um dia antes da competição Que daí Eu comi pizza Isso é carbo rapido É Foi isso cara Nada Nada Aí foi só o livro em mim Era quando eu colocava um pouco mais de alface Que eu tava com mais fome Que energia Como é que tava Vem gás? Não Tipo assim Eu sou de boa com isso Tipo Às vezes Às vezes Eu me sentia meio Meio fadigado Mas Cara Eu sei que eu preciso Sofrer Pra poder chegar no meu objetivo Eu sei que é preciso Passar por isso Então igual eu te falei Se eu precisasse Sei lá Se eu precisasse fazer mais uma hora de cardio Eu ia fazer mano Porque é preciso Pra eu poder chegar no meu objetivo Mas não usava nada Pra eu dar um up energia Cafeína Pré-treino Ah Cafeína sim Pré-treino Usava o booster também Da Integral Que é muito bom Que é energético De manhã Eu usava o pré-treino Da Integral E na parte da tarde Eu usava o booster Aí era o que Mais ou menos me mantinha Cafeína Os 400 miligãos de cafeína Um dia Que é 200 o booster 200 o super-treino É Eu pegava ele uma dose e meia Mais ou menos Dá um pouquinho mais Uma 600 Vamos colocar uma 600 Mesmo assim Não levanta nada Não 600 de cafeína É foda mano Não come carbo Tá louco Vai levantar o cara Dois dias Depois de dois dias Já tá saturado isso aí Não vai resolver nada Loucura hein É Não mas É complicado Esse ano assim Tá sendo um ano Bem complicado Mas cara Eu vim pra cá pra isso Eu vim pra São Paulo pra isso Se eu não fizesse isso Estaria errado Vamos pôr as imagens Do Olimpia Brasil Por favor Gordex Que Resultado deu É o resultado Integral Integral postou Não postou? Postou Integral postou Acho que tem um vídeo Qualidade boa aí Mas assim E eu tô impressionado Aqui com as informações Que assim Você desse tamanho Com essa altura Cara Você tem 1 metro e 71 88 quilos Cara Eu acho que você pode Ir pra 212 Sim Porque Eu nunca Cara Eu não conheço Ninguém oco Desse jeito É o Jaworski É só o Jaworski O Jaworski é impressionante O Jaworski é oco também O Kaique é oco também Mas você olha Esse shape aqui É um shape de 100 quilos Fácil Esse aqui é um físico De 100 quilos Ninguém fala Que eu tava com 88 Não Jamais Tava ali disputando Com o Ramon Com mais Com uns 500 né O Ramon é 104 Né 103 Cara Você pode seguir Os passos do Kioni Pô o cara Não se inscreve no canal É um corno né É um chifrudo É um chifrudo É um chifrudo É um chifrudo